Bem, estamos aqui com a Camila Lopes, que é a coordenadora da atenção primária. A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da atenção primária, abriu a sétima UBS com horário estendido. O que isso vai representar aqui para a comunidade do Cangalheiro? Então, a nossa estratégia é reduzir a demanda durante o dia. A gente tem no Cangalheiro um território extenso e as pessoas estavam sentindo essa necessidade de serviços de saúde. Então, avaliando as agendas, a gente sentiu essa necessidade de ampliar o horário para facilitar o acesso desses usuários aos serviços. A unidade agora está aberta de 8 da manhã, até as 22 horas. É verdade que a proposta é chegar a 10 unidades básicas, é isso? Sim, o município aderiu a esse programa Saúde na Hora e foi contemplado com 10 unidades. E a gente está fazendo análise para saber em quais bairros há essa maior necessidade de assistência horária ampliar, para que a gente consiga ampliar as 10 unidades. Hoje, nós já estamos abrindo a sétima, então, nos próximos dias, estaremos mais 3 unidades ampliando esse horário. Ou seja, em que critérios? A quantidade populacional, isso tem a ver com a abertura do... Sim, a gente avalia o território, a quantidade de pessoas que é assistida pela UBS e a demanda da população em busca desse serviço. A próxima unidade, que já posso até adiantar, será a UBS do Vilarias, que também é uma população extensa e carente desse serviço de saúde. Muito bem, obrigado.